Olá, boa tarde a todos. Hoje, 26 de junho de 2021, mais uma vez aqui no canal Diário Saudado da Amazônia. Agradeço a todos que assistem o canal, dando seus likes, fazendo perguntas, dando ideias. E aqui foi uma ideia do proprietário desse veículo, que falou, por que não fazer um vídeo falando sobre esse veículo, para colocar no seu canal, que vai ser importante para as pessoas que têm um carro que possa querer usar o mesmo sistema que esse aqui usa, que para muitas vezes é surpresa, porque existem outros veículos de outras marcas, de outros tamanhos, usando esse sistema, e esse aqui, talvez poucas pessoas têm. E vendo esse vídeo, vai poder ajudar muitas pessoas. Então, hoje vamos falar sobre algo muito importante. Então, já vou dar uma dica para vocês. Hoje em dia, com o preço dos combustíveis altíssimo em todo o Brasil, também na região, chega a ser R$2,00 ou R$3,00 mais caro do que em outro, há dificuldade para você conseguir um combustível mais em conta, e aí você tem um veículo maior, né? Para poder andar com sua família, ou até mesmo você trabalhar. E você ter que usar o combustível, e fica difícil no final do mês você conseguir. andar com o carro, já que ele tem um consumo maior, e você não pode usufruir. Então, vamos falar o quê? Como fazer essa economia? Como fazer? Quer procurar um posto que venda o combustível mais barato? Não, pessoal! Vamos falar agora aqui, de um veículo, que eu vou falar no final, o modelo dele qual é, que tem um kit GNV. Está aí, a maioria dos problemas vão acabar, já que o problema seria não poder andar muito com o carro, não poder transitar com a família no final de semana, ou ir para o trabalho todos os dias com o carro, porque ele tem uma potência acima de uma potência normal do dia a dia, do trabalho do dia a dia. Você tem que andar de ônibus, porque seu carro tem uma potência maior, e você não poder ir para o trabalho, então esses problemas não vão existir mais, porque, ah, meu carro tem menos potência, eu vou poder usar combustível, porque ele vai usar muito combustível com menor preço, e eu vou poder ir trabalhar todo dia com o carro. E se você tem um carro com a maior potência, não vai poder usar? Esse seria o seu problema, não poder usar um carro com a potência 1.6, 1.8, ou até 2.0, porque o consumo seria muito alto, e você não teria possibilidade, nem condições de estar pagando por mês, às vezes mil reais, mil e quinhentos reais, oitocentos reais, simplesmente de combustível. Então aqui vamos falar sobre o kit GNV. Então vamos partir do seguinte princípio, né? O proprietário desse veículo, né, ele estava conversando comigo, então ele me falou o seguinte, que foi o melhor negócio que ele fez quando comprou esse veículo, né? Custo-benefício foi muito bom estar sendo, porque pelo tempo de ter um veículo, nunca trouxe nenhum problema, nenhum transtorno para o seu dia a dia. Esses problemas mecânicos, algum problema de perda de potência com esse veículo, no seu dia a dia, transportando a família, indo para o trabalho, levando amigos, levando algum peso a mais, fazendo compra no supermercado. Então, nenhum desses transtornos para ele existiram. E por isso, por bem, ele resolveu fazer esse vídeo. Porque já que ele está usando o carro há um bom tempo, fez todas essas pesquisas, começou a examinar esses detalhes, em qual seria o consumo, se o carro realmente ia perder potência, se o carro ia ter alguma dificuldade no dia a dia, ia dar algum problema mecânico, que fosse direcionado para o uso do GNV, aí ele resolveu fazer esse vídeo que eu estou fazendo hoje. Então, vamos falar, eu quero que vocês observem que eu vou falar especificamente desse carro, esse modelo, né? E o uso diário desse condutor, né? Que é o dono do veículo. Eu não posso comparar com outros veículos, que tenha talvez a mesma especificação, ou esteja com outro cilindro, ou outra pessoa ande com ele em outros trechos, né? Vamos dizer que a região do Planalto Central, o DF, é uma região muito plana, mas a região já de Minas Gerais, tem muita subida, muito aclive. Então, com certeza, vai ter diferença em consumo, diferença no seu dia a dia, vai ter uma diferença na potência do veículo, porque é uma região de muitas subidas, de muitas serras. Então, eu estou falando da região do Planalto Central, uma região do DF e uma região do Goiás, que é só de planícies, né? Que não tem muitas subidas. Então, ele, no seu dia a dia, ele faz um percurso de 122 quilômetros. Nesse percurso dele, de 122 quilômetros, ele, usando a gasolina, ele, no dia atuais, no dia de hoje, com a gasolina no preço de 5 reais e 99 centavos, ele iria gastar 72 reais. E nós fazendo um cálculo de quilômetros, com valores em real, ou em centavos, esses 122 quilômetros, colocando a quantidade de combustível para poder fazer esse percurso, seria 72 reais, e ele fazendo um gasto médio de 0,59 centavos por quilômetro litro. Então, ele ia fazer, o carro ia fazer um gasto de 59 centavos por litro na gasolina. Ele usando o mesmo veículo, já que esse carro, ele é flex, né? Então, ele poderia usar o álcool, a gasolina. E detalhe, como ele está usando o cilindro de GNV, o carro vai poder só usar dois tipos de combustível. Você vai ter uma opção ali, de ou só a gasolina e GNV, ou somente o álcool e GNV. Ele optou em usar gasolina e o GNV. Então, ele, se fosse usar o etanol, né? Ele faria um gasto, nesses mesmos 122 quilômetros, de 71 reais, e seria um valor de 0,58 centavos por quilômetro. Então, a diferença de 1 quilômetro, e valores em centavos, do álcool para a gasolina, seria simplesmente de 1 centavo. Agora, com o GNV, aí vem a surpresa. Qual é o consumo que ele está fazendo? Qual o valor que ele está gastando no seu dia a dia? Na gasolina, ele gastou 72 reais. No álcool, 71 reais. Aí vai falar, mas o álcool é mais barato. Aqui, na região, é 4 reais e 69 centavos. Encontrando de 4,59. E por que ele fez um valor tão alto, de 71 reais? Porque o carro, por ser potente, o carro 1,8, o consumo dele fica de 6,6 quilômetros litro. Então, para ele fazer o mesmo percurso, o valor em etanol vai ser quase equiparado ao valor da gasolina. Então, agora, vamos partir para o interessante, que é o quê? Saber o valor que ele gasta no GNV. Esses mesmos 122 quilômetros, ele gasta simplesmente, simplesmente a bagatela, sabe de quê? Ou dá 10 segundos para vocês pensarem e responder? Nesses mesmos 122 quilômetros, ele gasta simplesmente 30 reais. 30 reais. Exatamente isso. 30 reais. E além do mais, sabe quanto cada quilômetro ele gasta em centavos por litro? Ele gasta exatamente 25 centavos por quilômetro. Olha a diferença. Na gasolina, 59 centavos por quilômetro. No etanol, 58 centavos por quilômetro. E no GNV, 25 centavos por quilômetro. Ou seja, ele gasta a metade, a metade do consumo do álcool e da gasolina. Então, já começou aqui vocês perceber o quanto é tão econômico usar um kit GNV no seu veículo. Mas eu vou falar algumas coisinhas, né? Que tem a ver com essa instalação desse sistema, que não é simplesmente você sair instalando em qualquer local. Existem locais especializados, locais qualificados, com autorização para você fazer esse serviço para a sua segurança, segurança da sua família e de todas as pessoas no qual estão próximos a você. Principalmente na hora de fazer o abastecimento em um posto de gasolina. Então, falando aqui para vocês sobre os kits GNV. Kits GNV, eles existem em alguns tipos de gerações. Existe geração 1, 2, 3 e hoje já estão na geração 5 em diante. Então, vamos falar mais ou menos dessas gerações mais antigas, que seria dos veículos, né? Até 2007, eram usados geração 1, 2 e 3. Já na geração 5, já são para os veículos com injeção eletrônica de combustível, de gás natural e veículo fabricado depois de 2007. E essa geração 1, que era há muito tempo atrás, geralmente era usada para carro, com o uso ainda, né? Do nosso carburador, aqueles carros mais antigos, que são carros excelentes também, que estão até hoje no mercado. Então, o GNV rende, de acordo com a companhia de gás de Minas Gerais, a GASMIG, ele rende, sim, até 60% a mais do que a gasolina, se considerarmos o sistema mais moderno, que é o de quinta geração, né? Então, para você ver, existem os sistemas, né? Existem as gerações, que vai ser aquela que vai fazer o melhor sistema para você, com melhor economia, maior segurança, e de acordo com a eficiência, com a tecnologia que o seu veículo usa, né? Então, cada vez a tecnologia avança, o kit também acompanha, né? Essas gerações vão modernizando e acompanhando a evolução da tecnologia de cada veículo. Então, já falei para vocês sobre os gastos, né? Falei que realmente a economia é grande, né? Então, o que acontece? É algo muito seguro, né? É algo que vai deixar você muito satisfeito, né? Que você vai estar com custo-benefício e economia muito grande. Agora, sobre o carro explodir, muitas pessoas falam, mas será que explode, não explode? Então, vamos falar aqui, ó. Sobre o carro explodir, né? Um acidente com o carro que usa o kit GNV, né? Então, estou aqui mostrando para vocês o cilindro, né? Mostrando que realmente tem algumas informações aqui que são passadas sobre o cilindro, né? Então, vamos falar o quê? A instalação do kit GNV, se for feita de acordo com as normas, né? Não há risco de explosão ou de combustão, se considerarmos o termo correto. É preciso, no entretanto, manter a manutenção em dia, tanto do veículo, quanto nos postos de combustível que oferece a GNV. Então, não adianta você pegar o seu veículo, você manter o kit todo feito de inspeção, todo feito de manutenção, todo direitinho. Então, não adianta somente nós fazer a manutenção, mas o posto que também oferece o produto não fazer a manutenção, né? Então, tem que ter manutenção no veículo que tem o kit GNV, fazendo todas preventivas, para poder ir às corretivas, se for necessário, mas principalmente as preventivas, para não ter nenhum problema. Para a segurança, você tem que observar quando você vai colocar um kit desse aí, se o cilindro, né? Tem que observar, se o cilindro, ele é de aço e não pode ter solda, ele não pode ver aqui, ó, ele é um cilindro de aço, né? Ele não tem solda, ó. Ele é inteir isso, ó. Pode ver aqui, ó. Você pensa que o emenda não é, ó. Então, ele é inteir isso aqui, ó. Então, isso aí é um dos detalhes principais que você tem que olhar, né? verificar se ele não tem solda e ele também é inteir isso. E você realizar sempre um reteste. O reteste do cilindro, ele é feito a cada cinco anos. Você leva na agência, que é, ela é uma agência inspecionadora, né? Que vai fazer os testes no cilindro, nas válvulas e ela vai passar para você o certificado informando que o seu cilindro está em condições. Esse reteste tem que ser feito a cada cinco anos, né? Então, não pode esquecer de fazer isso aí. E se você anotar qualquer defeito ou vazamento, leva o veículo rapidamente a uma instaladora homologada, né? De acordo com alguns engenheiros, né? Eles falam que os acidentes que envolvem carro a gás estão ligados a algumas modificações realizadas sem a conformidade com a lei. Por isso que você tem que fazer essas modificações de acordo com a conformidade da lei, né? E isso aí não pode deixar de ser feito. Isso aí é muito bom de vocês observarem. Os sistemas são seguros e garante uma segurança imensa. Por exemplo, se houver um vazamento do gás, o gás se dissipa e não há risco dos ocupantes que estão dentro do automóvel, né? Se intoxicar ou sentir algum mal com o vazamento desse gás de N.V. Então, isso é uma coisa interessante para você saber que ele não vai ter aquele cheiro forte que vai fazer mal. O sistema de N.V. tem cerca de 8 dispositivos de segurança, né? Então, esse dispositivo são as válvulas de segurança do cilindro e uma válvula que estão também aqui colocada no motor do carro. Eu vou mostrar para vocês aqui um desses dispositivos aqui, né? Que é essa válvula aqui, ó. Ela está aqui coberta, né? Aqui é uma válvula que tem aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Está aqui a válvula vermelha aqui, ó. Então, essa aqui é uma válvula que fica aqui lacrada. Tem um lacre aqui. Tem outro lá. Mas aqui é uma válvula aqui, ó. Que ela vai já... Se for necessário, você vai travar a saída do combustível aqui, ó. No local da saída do cilindro. E tem uma outra válvula que é aqui, ó. Na chegada aqui do motor. Está aqui, ó. Está aqui na posição. Está ligada. Se você for necessário, você direciona ela para essa outra posição. Ela vai travar aqui a chegada do gás no motor do veículo. Então, ela vai ser cortado o fluxo de gás aqui para dentro do motor. E aqui tem um barômetro, um relógio que vai marcar a quantidade de geniveira de metros cúbicos que vai estar dentro do seu cilindro. E um detalhe. Esse cilindro aqui, ele é um cilindro de 16 metros cúbicos, né? Só que, por norma, aqui na região de Brasília, o DF, só é colocado só 13 metros cúbicos dentro do cilindro. Então, ele não coloca a quantidade total, que seria 16 metros cúbicos. Então, é colocado somente 13 metros cúbicos. Entendeu? Aqui você pode ver, que fala aqui especificação, que a pressão máxima do serviço deste cilindro é de 200 bar, que equivale a 204 kg força por metro cúbico. Entendeu? Então, tudo vai especificar direitinho aqui. E aqui, por medida de segurança, não é colocado totalmente a quantidade máxima dentro do cilindro. Então, são detalhes que estou passando para vocês, né? Que são, já é um sistema de segurança que vai ajudar você, né? A ter uma segurança maior para o seu carro usando o GNV. Então, esse dispositivo que eu estava falando para você, eles estão já controlando o fluxo de gás ou o excesso de pressão caso a temperatura dê um excesso no fluxo. Então, existem essas válvulas para poder fazer essa segurança, essa tranquilidade para você que usa o kit gás, né? Esse dispositivo também, ele tem um sistema de segurança que tem um dispositivo que ele bloqueia se houver um vazamento grande de gás. Então, ele vai automaticamente bloquear. E quando o cilindro é exposto a mais de 108 graus centígrado, ele começa a dissipar o gás para que o sistema não entre em combustão. Então, para vocês verem, existe vários sistemas de segurança e existe já uma norma feita pela própria engenharia que vai fazer com que esse sistema de segurança faça uma segurança para você e para todos que estiverem usando um kit gás no seu veículo. Além de todo o sistema de segurança que existe, também temos que fazer algumas precauções. Não esqueça, para garantir o funcionamento perfeito do carro e evitar danos ao sistema de injeção eletrônica de combustível líquido do veículo, é preciso manter um pouco de gasolina ou etanol sempre no tanque. Então, não deixe o seu tanque vazio. Sempre mantenha o tanque do carro com etanol ou gasolina. O reservatório de partida a frio também deve ser mantido com gasolina. Então, aquele reservatório de partida a frio do veículo tem que estar sempre abastecido com gasolina. as pessoas falam que o sistema mais moderno de injeção a gás que já sai instalado de fábrica e tem uma pequena injeção de combustível líquido contínua. Isso para manter o sistema de alimentação. a pessoa fala se tem perda de potência com o veículo quando usa o gás natural esse gás de NV aí que está a resposta não vai perder. A perda de potência que vai fazer esses fatores no motor perder ou não a potência é se você colocar um kit desses que você não sabe se é um kit de boa qualidade um local que não tem uma boa conformidade com as leis que vai manter um sistema de primeira linha para você ou seja alguns engenheiros também falam o seguinte que esse problema de falar que tem perda de potência ou não é porque eles falam o seguinte que os motores convencionais não foram projetados para aproveitar combustível de NV ou seja eles não são otimizados para esse tipo de combustível o veículo movido a gás tem que estar em conformidade com as leis estadual a instalação do kit de gás deve ser realizada em uma empresa altamente autorizada ou credenciada pelo Inmetro depois do carro ser convertido precisa ser levado para os organismos de inspeção creditados ou seja aqueles órgãos que são responsáveis para fazer essas inspeções e autorizar que você use um sistema como esse o certificado de homologação você tem que levar junto com a nota de realização do serviço de conversão isso aí tudo é necessário você não pode esquecer junto com a nota fiscal do seu kit de gás e a nota fiscal do cilindro e também a nota fiscal do reteste que é aquele teste que você faz a cada 5 anos para você poder levar e obter o certificado de segurança veicular o CSV então como nós estamos falando aqui tudo isso aí tem que estar de acordo com as especificações das empresas que autorizam o uso e ainda mais junto ao Detran porque quando você vai fazer alguma alteração de combustível tem que fazer essa informação junto ao Detran estadual e ainda tem um detalhe a pessoa fala mas será que não é poluente não a emissão de CO2 que é do GNV é 20% menos poluente do que a gasolina e óleo diesel então isso é muito importante que o gás natural tem essa vantagem ele não produz o enxofre nem partícula deles atualmente existem 5 gerações de kits de GNV e essas mais atuais hoje em dia é da 5ª em diante então aqui agora eu vou falar o vídeo ficou longo mas tinha que falar muitas coisas para vocês e agora eu vou falar mais ou menos aqui sobre esse veículo esse veículo é um veículo que ele tem um tanque de combustível para 60 litros porta-mala de 500 litros e ele é um motor 1.8 que ele no combustível no caso no álcool ele faz ele tem a potência de 132 cavalos na gasolina 130 seu torque é de 18.9 no álcool e 18.4 na gasolina sua velocidade máxima 192 km o consumo dele urbano é 6.6 no álcool 9.8 na gasolina o peso desse veículo é de 1.310 kg o consumo rodoviário dele de 8.2 no álcool e 11.8 na gasolina então aí que está vendo nós estamos mostrando aqui para vocês falando sobre a economia se é ou não então já estou falando para vocês que a economia é grandiosa em relação àqueles fatores que eu falei para vocês no início em valor de centavos por quilômetro então o que acontece eu vou até aqui mostrar agora para vocês o tanque de combustível ali mostrar o porta-maladeira e mostrar o espaço que esse cilindro ocupa então agora eu passando ali eu falando na economia então para vocês terem ideia esse cilindro de 13 metros cúbicos que nós estamos falando para vocês que dá um valor de 30 reais quando você enche o cilindro esse carro aqui consegue rodar 250 km isso com 4 pessoas dentro do veículo e o veículo pesa 1.310 kg é lógico vai depender do pé do motorista aqui é uma região do planalto central que não tem muitas subidas muitos morros mas só que você às vezes tem um momento você pisa um pouquinho a mais mas andando em média de 80 por hora o seu consumo é tranquilo você consegue com um cilindro desse rodar bastante fazendo 250 km com simplesmente 30 reais 30 reais agora eu vou mostrar para vocês a pessoa fala não mas vou ocupar um espaço grandioso vai ficar aqui na alça feia aparecendo não fica aqui tem uma tampa que ela protege aqui ele fica tampadinho aqui o tamanho do porta-malas que ainda está sobrando para vocês verem aqui ó que é um porta-malas de 500 litros e aí vamos ver aqui ocupou muito espaço não não ocupou muito espaço olha só então vamos calcular aqui diretamente com a trena aqui ó o comprimento aqui do desse porta-malas aqui ele tem um metro certinho daqui ó 99 um metro certo a parte que está sendo usada o cilindro descontando a parte que usa o cilindro sobrou aqui ó 66 centímetros de comprimento a largura aqui ó é um metro até aqui dá um metro e vinte de largura então o espaço que ele ocupou simplesmente aqui ó de profundidade aqui ó 40 centímetros e aqui ó só essa partezinha aqui do fundo do porta-malas então está aí então ah que ocupa muito espaço perca o espaço de carregar as malas bagagens da família quando vai viajar não não é fato esse carro aqui tem um porta-malas grande estou falando exclusivamente desse carro aqui que é um modelo qual é um linha essência 1.8 16 válvulas 2013 então se você se baseando pelo tamanho desse porta-malas dependendo da potência do seu carro então você vai saber o porta-malas o tamanho dele vai ter essa média de um cilindro desse aqui que é o de 16 metros cúbicos qual o espaço que ele vai ocupar no seu porta-malas então vamos ver aqui ó fechou aqui tá aí olha o espaço que ficou então vamos ver o que eu consigo colocar aqui nesse espaço se é que eu consigo colocar aqui ó tá aqui as malas que eu vou mostrar pra vocês que eu vou conseguir colocar essas malas de tamanho grande aqui dentro do veículo então vamos ver aqui vamos pegar essa mala aqui essa primeira mala olha o tamanho dessa mala é uma mala grande ó essa mala aqui ela tem ó 82 centímetros de altura por 50 de largura na parte da frente e a lateral dela tá aqui ó ela tem 34 centímetros essa mala aqui ó vai caber aqui dentro vai caber sim olha aqui ó pronto aí olha lá tá aí essa mala imensa aqui coube tranquilamente sobrou aqui ó espaço pra colocar mais outras bolsas aqui sobrou espaço aqui em cima pra colocar também então agora não vou levar essa mala grande então vou levar essas malas menor né que geralmente é podemos levar então aqui ó essas malas aqui que é tipo não é nem bagagem de mão é uma mala maior né vou mostrar aqui pra vocês o tamanho dela vou dizer ó